Na hora de tirar a carteira de trabalho, a segunda via do documento ou até mesmo dar entrada no seguro-desemprego, um sistema de atendimento agendado pode facilitar e muito a vida do trabalhador. Até maio, todas as cidades terão o sistema de atendimento eletrônico. Sérgio veio até a superintendência do trabalho em Brasília para tirar a segunda via da carteira de trabalho. Para ser atendido, ele não esperou mais do que 15 minutos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, como é? Quer dizer que ia ter esse trabalho? Exato, vim tirar a segunda via. A segunda via, né? Isso. A velocidade no atendimento só foi possível porque Sérgio agendou o serviço pela internet. Ele já saiu de casa, sabendo a hora que ia ser atendido e o que precisava levar. Às vezes a gente vinha até a Delegacia Regional do Trabalho e não sabia nem se ia ser atendido. E hoje, com o agendamento eletrônico, a gente vem com o horário pré-determinado, a gente vem, faz o que tem que fazer e tem amanhã livre ainda para resolver outras questões. O sistema atual de agendamento do Ministério do Trabalho está no ar há cerca de um ano e funciona em 11 estados. Nele é possível marcar horário para retirar a carteira de trabalho, fazer o pedido do seguro-desemprego, dar a entrada em recursos, além de outros atendimentos. O Ministério do Trabalho já prepara a atualização desse sistema. Até maio, todos os estados vão contar com o agendamento online. Com a nova tecnologia, o trabalhador vai poder acessar informações específicas da unidade onde quer ser atendido. Vai permitir também que as unidades de atendimento do Ministério, as superintendências, as gerências regionais e as agências de atendimento possam monitorar o atendimento das suas unidades. Monitorar a nível de tempo de atendimento, quantas pessoas estão sendo atendidas, quantas pessoas um servidor atende, qual a qualidade do serviço dele. E vai permitir também que as pessoas possam ver em tempo real a situação da fila, através de filmagem. Para saber como agendar o seu atendimento, basta acessar o site do Ministério do Trabalho.